Voltei. Cigano, se eu estiver presente... Quero compartilhar indignação com alguém. Porra, eu achei que ele estava de capacete, por isso que eu não tirei na cabeça. Morre, filho! Tá maluco? Diga! Difa, no caso, o que você mandou aqui. É... Ultimamente, eu ando recebendo muito telefonema de call center com aqueles robôzinhos lá. Oi, Rodrigo! Tudo bem? É você? Uma praga de uma IA falando. E eu comecei a tiltar muito. Hoje eu atendi uma e falo, ah, eu falo aqui do espaço, space, sei lá. Na mesma hora, eu já fiquei puto com a voz do robozinho. Falei, deu um berro lá, enfia no... Sim, porque é muito cansativo essas merdas. Aí eu... Agora que eu parei pra fazer um pipi, fui dar uma olhada nos meus e-mails rapidão. Percebi que esse space que me ligou... Era a galera do... Eu tava tentando uma vaga de design na lounge. Ou seja, graças aos filha da puta que fica mandando... É... Robôzinho o tempo todo falar comigo, me tiltando... Perdi uma puta de uma vaga de design. Ah, velho. Vontade de enfiar um processo em cima dessa galera. Aqui é o dia inteiro me ligando, o dia inteiro mesmo. Aqui tem continuação ou é só tesouro? Aqui é só tesouro. Ah, acho que era só isso mesmo, vambora. Tem certeza que depois que a gente encerrar a live... Nossa, acho que... Pá, cai pra continuar o caminho então, não é? Quando o real cai a ficha da merda que aconteceu... Eu vou ficar muito puto. Mas por enquanto vou me concentrar na live aqui, ser feliz... Tentar zerar os dois joguinhos e vambora. Aí também é foda, não tem como adivinhar. Pois é. Mas a lounge também me quebra, né? Mandar a porra de um robô... Conversar comigo de vaga no... No... Por telefone, velho. Porra, quem que... Faz ligação hoje em dia e ainda manda... Robô. Se for pra usar robô, pelo menos manda no zap. Não, tá. Acho que... Tem mais nada pra trás. Perfeito. Eu ouvi tesouro, hein? Ah, ali ó. E aí, achei que ia pegar nos dois. Não pegou. Vê se pegou. Deve ser logo em frente. Meu pão, teu dente. Se você chegar lá, não vai ser fácil. Dei. Peraí. Eu já converso. Tá. Guardo um pouco de porra. Não vou fazer tudo, não. Pelo menos pra liberar um pouco de espaço e ter mais munição. Pegar uma chavinha? Um... Perfeito. É bosta. Por 3k não dá pra... Melhorar o dano dela. Pai, tinha apertado errado. Experimente esse ajuste. Melhorar a cadência de tiro. Impressionado. Aqui. Capacidade de munição também que tá me chutando. Muito pouco. Ok. Ah, mano. A lounge, velho. Porcaria de call center, viu? Aqui. Aqui. Putz. Não vai dar tempo de esperar, não. Vai tacar a birbinha ali em todo mundo. que��ando. Porta... Ou qual? Mais uma birbinha ali em todo mundo. Em todo mundo ali em todo mundo. E, no particular em todo mundo. bom. Puta, tem mais um gordo. Nossa, enfiei o cano na minha... Ia falar merda. Ai. Oh, carai. Vai mais uma. Nossa, mano. Minha vida já acabou. Putz. Gastei a toa. O bicho já tinha morrido. Ai, eu errei. Putz, morri. Nossa, morri porque eu errei uma bala só. Lá vai, não é tudo de novo. Deixa eu carregar as armas tudo. Olhei. Bobão tu. Não. Ai, me fodeu. Não, na real. O SPAC me ajudou, hein. Mas eu me... He's merda ainda, né? Vai variar. Deu bom. Abri, bim. Abri, bim. chora não ai droga morreu morreu tá, mais alguma coisa aqui tesouro na direita ah, ele aqui agora acho que já foi tudo e essas cordinhas vermelhas aqui o fim disso peguei tudo né, peguei desculpa o atraso e aí rapaz você trouxe o remédio bem a tempo pode levantar cadê o Luiz? ele se preocupou com você até o fim vamos não temos muito tempo vamos nos livrar disso pelo Luiz pelo Luiz as instalações mais importantes ficam no santuário no topo da montanha eu olharia lá e da enciclopédia prazer ajudar você me deve um não vai morrer agora não vai abrir é bom eu vou pro outro lado achei mais mercadoria estranha você vai curtir eu tenho algum itemzinho bom não? não posso nem esse raio de se uva eu tô guardando ele tem uma cota dá pra consertar a faca? dá perfeito ok legal vambora tá bom besouro adornado besouros adornados dessecação dentro da instalação tá tem que achar dois besouros isso aqui vai ser a coisa de missão o Freezer deve ter uma unidade de força lá foda-se não quero ficar lendo tudo eu posso usar isso tô puto ainda como é que eu vou subir lá naquela percaria daquele lugar? ah o Leon já passou por aqui então parasitas que residem dentro do organismo regenerar definitivamente tá eu vou ter que matar regenerator nisso aqui também então que ótimo que isso tem outro do lado aqui mano não chuta chuta ô bosta morreu agora morreu 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 eu tô deixando passar caixa aqui ah pronto eu tenho isso daqui é pra não 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 cagada não é ainda bem não 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 corre não que eu fico com medo alguma coisa ou não não achei que era uma caixa ainda não se eu tenho que passar ali eu vou tomar no cu com certeza ah mano já me perdi o boss ele colocou o bracinho na frente ah o besourinho aqui ó perfeito o que é isso ai o bicho explodiu tá agora tem outro aqui era isso era isso onde que vai tá o outro besouro então os caras abriram aqui pra fazer a manutenção deixa eu ver se tem tempo pra cá antes mais nada né não e aqui tem coisa munição ok aceito só isso vamos fazer um vamos dar uma de TI aqui agora nossa onde que ela guardou aquilo ali lógico que ia acontecer isso óbvio né você esperava diferente gente mudança vamos embora não corre não fi já falei não corre que eu fico com medo agora é pra cá já tô ouvindo mais regenerador ó o peixe ó o peixe fala cabuzorinho não é né deve tá aqui espero que esteja babaca nossa 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 dois com uma bala come o peixe não na real tem uma ervinha vermelha verde ô meu caralho não peraí não corre eu vou ter bala pra isso tudo bom se eu parar de errar acho que eu tenho ah mano agora eu com o peixe eu vou morrer mano porra caralho carrega essa bosta ainda cara morri óbvio né bosta mira biosensora usar arma ah tá bastante que eu voltei tá que pariu eu voltei lá atrás ah é a lâmpada eu achei que era tesouro mas é real a lâmpada pra cá tem coisa não 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 Acho que não dá pra fazer mais Só que acho que isso daqui vai ser o suficiente pra eu matar os Os generadores E mais um pouco aqui Eu tinha abridos abertos aqui Ele só vem se eu chegar perto É Ei! Não atravessa o vidro Pô, esse aqui eu também não abri, pô Ó merda Agora ele vai começar a correr Óbvio, né? Óbvio, peixe Agora ele vai pro outro lado Enquanto carrega Ah, velho Não corre não, amor Consegui Cara, esse bicho é muito chato Pingente dos los... 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 no nado Perfeito Vou já carregar a arma Um delícia Quanto menos munição eu deixar na mala, melhor Isso é um uso de pistola Deixei passar alguma coisa Deixei, tesouro Tesouro tá pra cá, na real Ah, pra direitola aqui Torcei pra tá aqui o bagulho Mano, o pior que eu tô achando Que eu deixei coisa passar Porque eu lembro que eu tinha que colocar esse bagulhinho Não, não Era lá na puta que pariu Torcei pra não deixar passar o... o bisnouro Ué, rapaz, mas aí perdemos o feio, ué Cadê o bisouro? Oxi O que que é bom? Esse aqui é três igual Ah, então... O que que... qual que é o bagulho que mais vale nisso aqui? É o de cinco cores diferente Mas de quarteto Por igual, então só vale a pena misturar tudo Todas as cores mesmo Tem o produto novo em estoque, parceira Eu compro o que... É disso que eu tô falando Obrigado Volte sempre que quiser Tá, calmou Não, caramba Que... belos besouros Dentro da instalação 1 Ah tá, ainda vou pro sótão da instalação 1 Então... Ainda tem chance de encontrar o último besouro Ah, é aqui Que eu tava pensando Que era pra usar Tá certo Oh Ah, tá bom Pronto Eu devo conseguir sair agora Eu acho que já é... ainda é instalação 1 Sei lá Não é muito sorrateiro, mas vai ter... Foda-se Calma, não tem mais nada pra lá? Ah, não dá nem pra ir pra lá Vambora Ih, rapaz Eu tô saindo da instalação 1 Ah, fazer o quê? Ah, velho Toma no cu Não Calma Ai Com licença Posso ver seu ingresso? Bom, não tô gostando O cara queria tacar um RPG em mim? Os dois aqui vão tomar dois na boca Que eu nem sabia Matei todos? Não foi o meu passeio favorito Foi divertido, pô Acho que eu já perdi o besouro Dane-se Vambora Uma lua que bonito Nossa, velho Não é a lua É um poste de luz Puta merda Eu viajei legal Que vergonha Deixei uns itens reservados só pra você Boas-vindas Ainda tem umas novidades Que podem te... Nossa, eu tô com... 100k, viado Por que eu tô com tanta grana? Um bom trabalho Modeste A parte Esse trabalho É questão de destreza Estranha Um pouquinho Já faz diferença Você vai ver Tamo começando a entender Seu gosto, amiga Experimente esse ajuste O custo-benefício é excelente Isso eu garanto Agora vai semear Não Salvei errado de novo, velho O que que é isso? Ah, derrote Três novistadores Tchau